Olá, olá! Eu sou Angela Quintão, de Belo Horizonte, e eu trabalho com o resgate e a renovação da autoestima de mulheres através de processos de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e também produções de maquiagem. Na verdade, unindo a beleza interior com a beleza exterior. E eu conheci a Carol ouvindo a Paula Abreu falar sobre ela, e me chamou a atenção a maneira como ela falou. Eu fui no perfil pesquisar sobre Caroline Caracas, e fiquei muito interessada. E foi no momento em que ela estava anunciando que ela iria vender o Empreenda-se Digital, o curso dela. E eu me inscrevi para fazer as aulas gratuitas, e quando eu fiz, eu me encantei de uma forma, porque eu falei assim, meu Deus, se nessas aulas ela está oferecendo isso, o que vem no curso? E comprei o curso imediatamente, mas comecei a fazer e comecei a sentir falta da minha posição no Instagram. E eu acho que hoje é uma ferramenta que a gente viu o crescimento exponencial e como a gente tem usado. E por essa necessidade, comprei o Arrasa no Insta, comprei também o Alquimia da Autoridade, mas o que esse curso me trouxe assim? Porque além do conhecimento de todas as ferramentas, muitas que eu não sabia, eu consegui me posicionar. Depois de vivendo momentos, foi um período muito turbulento da minha vida, vivendo momentos difíceis, até chegar nesse caminho também, escolher quem sou eu, quem é minha persona, e entender que o interessante não é a quantidade de seguidores que você tem, mas o quanto você consegue atingir aquelas pessoas que você pretende se comunicar. E a Carol, ela traz isso com muita clareza, é um conteúdo claro, objetivo, didático. Então, primeiro, eu gostei do carisma, houve uma empatia. Depois, quando eu assisti as aulas, eu fiquei encantada com o conteúdo. No decorrer do processo, com a consistência e o comprometimento, porque tudo que ela promete, ela faz.